Bom dia a todas, bom dia a todos. Nós estamos hoje com mais um webinar do programa Parceria pela Valorização da Educação do Instituto Votorantim, com a presença do nosso consultor Carlos Sanches, que hoje está aqui para falar sobre como a nova medida provisória altera o período letivo de 2020. A nova medida provisória do governo federal, que foi recém lançada, altera a lei de diretrizes básicas sobre o período letivo e o calendário escolar, que pegou todo mundo de surpresa. Então o Carlos vem hoje para falar sobre esse assunto especificamente. O Carlos, ele é mestrando em educação pela PUC Paraná, conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos, ele também foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb e coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convívio Educação e hoje é consultor nessa área de gestão educacional, inclusive para o Instituto Votorantim. Carlos, muito bom dia. Bom dia. Prazer grande estar aqui de volta e eu sempre fico espantado quando a gente dá bom dia e abre aqui e já vê a sala cheia. Que legal, Carol, isso é uma coisa muito boa. Ontem, Carol, nós estávamos falando da oferta à distância, organização da oferta à distância, para poder viabilizar ela como uma atividade para constar dentro do período letivo. E o engraçado é que quando a gente estava ali no finalzinho, dando as expedidas e tal, exatamente naquele momento, alterou, surgiu, foi editada, publicada, a medida provisória 934, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Então, daí, para demonstrar como as coisas são dinâmicas, porque naquele exato momento eu falava, olha, ainda não move, não foi. Daí eu comentei, eu acho que não sai já, o Ministério da Educação vai demorar um pouquinho e tal, mas enfim, o Ministério da Educação fez, providenciou junto ao Governo Federal e a Casa Civil publicou, então, a medida provisória, que muda algumas coisas em relação mesmo ao que a gente estava falando ontem. Já temos algum avanço, alguma definição dentro daquele leque de coisas que nós listamos ontem, que falamos, olha, calma, ainda não dá para rever o calendário escolar, porque dependemos de algumas coisas, entre elas, principalmente, primeiro, saber quanto tempo a gente vai ficar com as aulas interrompidas. E segundo, Carol, quando vai ser alguma decisão do Governo Federal, vai ser lei no Congresso Nacional, vai ser medida provisória que o Ministério da Educação pediu para o Governo Federal, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, então, calma, está cedo, vamos esperar, e justo naquele momento saiu. Mas como aqui tudo é ao vivo e tudo é instantâneo, né, Carol, rapidamente a coordenação do PVS já ajustou e já trouxe esse tema para hoje, que nem estaria na pauta, hoje seria um outro tema, mas já trouxe outro tema para a gente poder atender e contribuir. Eu estou vendo. Bacana. E já começaram as perguntas, né, Carol? Não, com certeza, né, porque está todo mundo com um monte de dúvidas, já está bombando. Um monte de dúvidas, tá. Mas antes, gente, da gente começar, vamos fazer a nossa primeira pergunta? Vamos lá, vamos lá. O que a gente pretende quando a gente lança essas enquetes aqui, gente? A gente pretende que vocês nos ajudem a montar a grade do programa, para que a gente possa fazer sempre videoconferências com temas que sejam relevantes para vocês. Então, como a nova medida provisória altera o período letivo, né? Então, quais são as suas principais preocupações quanto ao período letivo de 2020? Por favor, respondam. A enquete está aparecendo aí na tela de vocês. Enquanto vocês não responderem, ela continua aparecendo. Então, eu peço para que vocês respondam. No meio da nossa conversa, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. E só para deixar um pouquinho claro para vocês com relação à nossa organização interna aqui. Para não ficar cortando o Carlos, porque às vezes tem alguma coisa que as pessoas estão perguntando, mas que ele vai acabar de falar no minuto seguinte, eu vou deixar o Carlos fazer a explanação dele, falar a apresentação que ele tem para fazer. E depois, quando ele sentir que é o momento da gente abrir para perguntas, eu vou resguardar, né? Vou guardar todas as perguntas que vocês já fizeram e vou fazer essas perguntas para ele. Tudo bem? Então, tá bom, Carlos. Acho que é isso. Que legal. Vamos lá. E assim, como é extremamente polêmico e como eu vou dar um passo hoje um pouquinho mais para frente do que deveria dar, na verdade, que já é começar a pensar como reestruturar o calendário, hoje nós vamos ter... Eu vou falar menos para que a gente tenha mais tempo de interação, tá? Porque eu sei que vai ser... Vai gerar muita dúvida, muita questão. Então, eu vou tentar falar um pouquinho menos para que a gente tenha maior tempo de interação, de respostas, de exemplos que vão surgir, de dúvidas e tudo mais, sem nenhum problema. Claro que eu preparei o material para que a gente possa trabalhar aqui com vocês, para que a gente possa guiar a nossa conversa e, certamente, o material estará disponível para todos vocês ainda hoje. Quando receberem também o link da gravação, poderão também acessar o material. Mas vamos começar a falar da medida provisória, então. Medida provisória 934, publicada ontem e que entrou em vigor ontem, né? E aí, o que que ela fez? Vamos primeiro analisar a medida com calma e vamos ver os efeitos dela, vamos ver o que ela provoca e aí nós vamos dar aquele passo à frente que é começar a pensar. não é para fazer hoje, mas é começar a pensar como reorganizar o calendário escolar. Então, a medida vai falar o seguinte, ela vai estabelecer normas em caráter excepcional. Não esqueçam disso, por favor. Estas normas, ou seja, a flexibilização dos 200 dias, ela vale excepcionalmente. Isso aqui não é para a vida toda. É só vale para este período em que as aulas estão interrompidas, por conta dessa emergência de saúde que consta lá na lei federal, que é do dia 20 de fevereiro ainda, o governo federal já tinha providenciado a lei. Então, isso consta para este período. Ah, quer dizer, mas aí se meu calendário, na hora de repor, tiver que ir até dentro de 2021, 2021 a regra vale? Não. 2021 teremos, salvo se acontecer alguma coisa de novo e não vai acontecer, né? Mas 2021 nós teremos a recomposição da RDB, em que nós temos que atender aquela previsão bionívoca, que nunca mais vocês vão esquecer desse nome, bionívoca, que são 800 horas, tem a mesma importância de 200 dias e eu tenho que respeitar os dois. Beleza? Então, olha só o que que essa medida provisória... Ah, eu preciso tirar aqui, botar aqui do lado. Todo mundo já respondeu, ou a maior parte já respondeu? Vou deixar aqui do lado ainda a pergunta, Carol. Então, o que que essa medida provisória fez? Ela disse o seguinte, olha, toda instituição de ensino, todo estabelecimento de ensino de educação básica, ele vai ficar dispensado em caráter excepcional. Eu sou chato, infelizato, porque eu preciso ser chato, em caráter excepcional. Então, toda instituição de ensino está dispensada da obrigatoriedade ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar que estão previstos. no parágrafo 1º do artigo 34, estão previstas no inciso do CAPT do artigo 24 também e estão previstas no inciso 2º do artigo 31 da LDB. Só para lembrar, artigo 24 da LDB fala de ensino fundamental e ensino médio, artigo 31 fala de educação infantil, já está decola e salteado, todo mundo já está dominando isso. Então, a medida provisória falou, olha, a escola, a instituição de ensino, ela está dispensada, neste período, de cumprir o que está lá. O que está lá? 200 dias de efetivo trabalho escolar. Agora, ela faz uma ressalva. Desde que cumprida a carga horária mínima anual? Qual é a carga horária mínima anual? 800 horas. E a primeira pergunta que vai aparecer aí, Carol, é, você falou de 800 horas aula? Não, eu falei de 800 horas. Lembrem que o estudante tem direito a 800 horas? Se pedagogicamente nós queremos fracionar essas 800 horas em tempos pedagógicos de 50 minutos ou tempos pedagógicos de 45 minutos ou até de uma hora, tudo bem. É da autonomia do sistema de ensino e da instituição atendendo o sistema definir isso. Não há nenhum problema. Contudo, a hora que eu somar as horas aula, eu tenho que atingir 800 horas anuais. Ai, Carlos Eduardo, mas aqui, daqui duas semanas, a Carol vai falar assim, mas Carlos Eduardo, aqui no meu conselho municipal ou conselho estadual, disse que uma hora aula equivale a 800 horas. Tudo bem, aí é a norma do sistema. Porque no parágrafo primeiro da deliberação, da medida provisória, perdão, está escrito que essa dispensa que está tratando aí o capto do artigo, ela se aplica para o ano letivo em que está enfrentando essa situação de emergência, para agora. Mas ainda no capto do artigo ali em cima, está escrito o seguinte, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. O que isso na prática quer falar? Pode, eventualmente, um conselho dizer, olha, nós vamos fazer uma equivalência. Sei lá. Pode haver até questionamento judicial, mas o sistema de ensino tem capacidade para fazer isso. Mas, do contrário, na LDB está escrito 800 horas e não 800 horas aula. Não são 800 horas aula, são 800 horas, de acordo com o que está previsto lá no artigo 24 e 31 da LDB. Aí, no artigo segundo, o artigo primeiro vai falar de educação básica, o artigo segundo fala do ensino superior, não é aqui a nossa praia, eventualmente as pessoas podem ter uma curiosidade. O material fica aqui, o texto é muito claro, o ensino superior não fala de carga horária, mas ele trabalha com dias letivos, assim está na LDB, no artigo 47. Então, acabou a necessidade de cumprir aqueles 200 dias de efetivo trabalho acadêmico. E aí existe uma regra específica para os cursos na área de saúde, em que a duração pode ser abreviada. E está uma regra aqui colocada pelo próprio governo federal. E sumei isso, e a partir disso, Carol, vamos analisar então. Primeiro, perigo letivo para educação básica esse ano. O que ele fez? Alterou o artigo 24 e o artigo 31 da LDB. E, com a medida provisória, provisória, o que aconteceu é que agora não há necessidade de cumprir 200 dias letivos. Porém, nós temos que cumprir 800 horas. Mas é extremamente importante lembrar que, para cumprir essas 800 horas, nós vamos ter que seguir uma regrinha que pode estar definida, a partir de agora, pelo sistema de ensino. Por isso, volto a falar. Se você é rede e seu município está integrado ao sistema estadual de ensino, Carol, então tem que seguir a regra que está lá no sistema estadual de ensino. Mas, se você é sistema municipal, você vai seguir a regra que vai ser definida pelo sistema estadual de ensino. Agora é difícil colocar aqui. A gente não consegue, mas está aqui no canto. Está dando para ver a pesquisa ainda, né, Carol? Quem não respondeu, está dando para ver ainda, né? Então, está lá. A regra da LDB foi alterada no artigo 24 e 31, acabou a obrigatoriedade dos 200 dias, permanece a obrigatoriedade das 800 horas e também vamos ter que seguir a regra que o sistema de ensino definiu. Beleza? Agora vamos botar isso na prática. Quem chegou agora, se... Nossa, a sala hoje não está cheia, a sala está lotada, né, Carol? Completamente lotada. Muito obrigado a todos, em nome do PVE, por essa resposta tão forte. Obrigado aos secretários, às equipes das secretarias. Obrigado aos diretores de escola. Obrigado a esse time maravilhoso de articuladores que o PVE tem nesses parceiros todos, tá? Quem não respondeu, está aqui a pergunta. Por favor, responda aqui quais são as principais preocupações quanto ao período letivo de 2020. Acha aqui, por favor, alguma dessas alternativas. Responde agora, por gentileza, que nós vamos acabar tirando daqui a pouquinho a pergunta do ar. Então, se você puder responder, seria bastante importante. Isso vai ajudar muito a todos nós. Oi. Só para explicar, para quem está entrando agora, a gente lançou uma enquete, né, falando sobre quais são as suas principais preocupações quanto ao período letivo de 2020. É múltipla escolha. Então, deve estar aparecendo aí na tela de vocês essa enquete para vocês responderem. Se não estiver aparecendo, lá embaixo tem os participantes, tem as perguntas e do lado tem polls. Em polls vocês podem clicar e vai aparecer de novo, para quem ainda não respondeu. Carlos, se você acha que fechar aí, como a administradora é a Ana Clara, não se preocupa porque vai continuar aparecendo para as pessoas. Ah, tá. Se você fechar e clicar lá em pausa, vai aparecer de novo para você, tá bom? Beleza, tranquilo. Eu vou tocar aqui, vamos seguir e vamos agora entender, já que a gente já sabe o que foi essa operação da LDB. Vamos entender agora o que a gente pode, na prática, fazer, a partir de então, para poder reorganizar o nosso calendário escolar. Qual é a medida, quais são as ações, o que efetivamente está sobre a nossa possibilidade e capacidade, neste momento, de articular para poder fazer. Então, olha só, o que nós vamos ter que providenciar? A primeira coisa que a gente vai ter que providenciar nesse momento, uma reorganização do calendário escolar, especificando essas 800 horas ao longo de 2020, e não somente a partir da interrupção das aulas. Por quê? Pensa comigo, hipoteticamente, as aulas começaram determinado dia em fevereiro, hipoteticamente. Viemos, viemos com aulas e digamos que tivemos, até, vai que as aulas foram interrompidas na tua cidade, dia 20 de março, tivemos um mês de aula. E aí nós temos duas citações. Tem gente que está tendo atividade à distância, ou atividade não presencial. Tem gente que simplesmente parou tudo. Eu vou ter que organizar o calendário escolar de 2020 inteiro. Ai, Carlos Eduardo, mas aqui estará faltando, suposição, aqui estará faltando, estarão faltando 180 dias de aula. Ah, não, no meu vão estar faltando 160 dias de aula. Tudo isso tem que constar do calendário escolar. Ele é um documento oficial. Ele é um documento que garante o direito do estudante. Então, eu tenho que fazer. Por que eu estou fazendo esse destaque? Tem gente que pensa, ah, não, eu vou organizar, vou pôr umas atividades, vou fazer aquilo, vou pôr aula de sábado, vou cumprir e está pronto. Não. O documento chamado calendário escolar precisa ser refeito. E nós vamos ter que comprovar ele para o sistema de ensino. No conselho é onde a nossa rede está, é ligada, onde a nossa rede está instalada. Então, é preciso reorganizar esse documento público chamado calendário escolar. Não tem como eu providenciar qualquer atividade se eu não reprogramar, refizer, reestruturar o meu calendário escolar. É preciso que eu faça isso, porque isso é que vai dar validade a todos os atos escolares. E todos os atos escolares precisam estar cobertos. Segunda questão, Carol. Eu tenho que pensar que estratégias eu vou utilizar para atingir essas 800 horas. E vou te falar. Cada caso é um caso. Mas, Carlos Eduardo, o que você recomenda fazer? O que for melhor para a tua rede? Por quê? Tem cidade que suspendeu as aulas, Carlos. E aí, neste momento, qual é a situação que a gente tem? Qual é a situação que está posta aí? Eu suspendi as aulas e para o Fundamental 2 eu tenho atividade à distância. O Fundamental 1 eu não tenho educação infantil. Eu não tenho. Então, eu vou ter um tipo de calendário escolar a partir de agora. que eu vou tentar validar aquilo do Fundamental 2 e um outro calendário escolar para Fundamental 1 e para a educação infantil. O que eu estou querendo falar para vocês? É muito provável que nas cidades, nas redes de vocês, vocês vão ter daqui para frente dois, três, quatro, cinco calendários escolares. Pode ser que alguma criança que resida lá no meio rural não pôde ter aproveitamento, não pôde participar das atividades que você organizou. Talvez você vai ter que ter um calendário específico ali para poucos alunos. Continua o ensino regular normal até o final do ano. Para aqueles que não teve, você vai lançar mão de alguma atividade, complementar alguma ação para além do período normal. Então, não espantem. É normal que você tenha vários calendários escolares a partir de agora. E aí, vou deixar uma sugestão que não deu tempo de combinar com a Carol antes, mas daqui umas duas ou três semanas, parece que nós vamos ficar nos encontrando aqui umas dez, tá? Tomara que não, mas ouvi falar que pode durar umas dez. Mas daqui umas duas ou três semanas, nós poderíamos, Carol, quem sabe, e é de última hora, foi sem combinar, tá? Convidar a Elis do Conviva para a gente ter uma videoconferência para usar a ferramenta do calendário escolar do Conviva. Porque, mais do que nunca, eu quero estimular muito que vocês façam o calendário escolar com segurança. E a ferramenta do Conviva é muito boa. Ela é muito excelente para isso. E ali já vai calcular tudo para vocês. Então, quem sabe, daqui umas duas semanas, a gente pudesse colocar na nossa programação, Carol, a possibilidade de trazer a Elis para fazer uma simulação conosco da utilização da ferramenta do calendário escolar do Conviva, porque agora vai ser muito legal. E acho que a maior parte das redes vai ter que trabalhar com vários calendários. Não vai ser mais um calendário unificado a partir de agora. E aí, gente... De qualquer forma, Carlos, eu acho que é possível para quem já tem acesso ao Convivo, enfim, para quem já utiliza, para quem não utiliza, fica aí o convite, já pode começar a utilizar. A nossa intenção de trazer a Elis aqui é só para ajudá-los a fazer a utilização dessa ferramenta. Mas se vocês tiverem a oportunidade, por favor, entrem lá e já comecem a se organizar por lá, porque já é uma plataforma pronta para vocês. Exatamente. E daqui a pouco nós vamos falar das estratégias. Calma, só um pouquinho. Vamos primeiro no fundamento legal. Lembre que na administração pública, antes de qualquer coisa, primeiro vem um ato que não matiza irregularmente. Então, antes de fazer a coisa, vamos ver tudo que a gente precisa tomar cuidado e atentar. Uma outra coisa importante é, para começar a pensar, Carol, na reorganização do calendário escolar. Nós vamos fazer um diagnóstico da situação de cada unidade escolar. Então, em cada unidade, nós vamos primeiro levantar. Teve ou não teve alguma atividade que vai ser validada, seja ela à distância ou não presencial, ou seja ela remota. Teve ou não teve alguma validade. Essa atividade que foi feita, eu vou provar que ela vai poder constar com o período letivo? Então, a primeira coisa é diagnóstico. Por que vocês terão situações completamente diferentes? A partir do momento que vocês forem analisar a questão, é bem provável que vai haver situação diferente. Por exemplo, conversava agora há pouco, hoje pela manhã, com uma secretária que foi tomada de surpresa, porque ela tem uma rede com 20 escolas, dois diretores, pegaram a norma do Conselho Municipal de Educação, que deixou a brecha. A secretaria falou que não ia organizar nenhuma atividade à distância ou remota. Esses diretores fizeram e comunicaram à secretária de Educação ontem. Ela quase morreu do coração. Fizeram bem feito e vai dar para validar. Essas escolas já estão trabalhando e vão conseguir validar isso que elas estão trabalhando. As outras 18, não. Inclusive, vai dar uma confusão nessa cidade. Mas é uma coisa que pode acontecer na cidade de vocês. Então, gente, tudo vai começar com um diagnóstico. Qual é a situação para cada escola? Ai, para a cidade, mas aqui é tudo igual. Não é tudo igual. Por favor, escola a escola, a equipe da secretaria vai ter que levantar a situação real. Até porque o que mais me preocupa é principalmente naquelas redes onde está havendo oferta à distância ou oferta remota, não presencial, o fato da gente achar que tudo vai ser validado. E pode ser que alguma coisa da forma como foi feita não será validada. Tomara que seja. Mas é preciso conferir tudo isso para evitar qualquer problema, Carol. E aí, olha só. Ainda temos que começar a pensar em algumas coisas importantes que é a gente precisa reunir os diretores. a gente precisa conversar com o Conselho Municipal de Educação independente de ser sistema ou não. Então, a minha sugestão é que a gente possa fazer uma pactuação que envolva todo mundo. Por quê? Nesse exemplo que eu dei agora há pouco dessa cidade, dessa cidade, né? Não precisa contar onde é. O que acontece? Vai ser um caos na hora que os outros diretores saberem que se as aulas ficarem paradas durante seis semanas, duas escolas já fizeram esse trabalho e já vão validar. E as outras não. E por que não fizeram? E com toda sinceridade, eu falei, secretária, faltou um trabalho de articulação da secretaria. Porque isso vai causar um desgaste, um descontentamento gigante. Não vai ser fácil. E o problema que acontece, eu acho que não acontece em nenhuma das cidades do PVE. E os articuladores que estão aí vão me ajudar a comprovar que não acontece na cidade do PVE, acontecem só nas outras cinco mil e tantas cidades do Brasil. Em ano eleitoral, pé de galinha vira sopa facinho. É nessa cidade que duas escolas vão validar e as outras não, vai dar uma confusão que vai desaguar no processo eleitoral e eu estou convencido que vai dar confusão. Então, gente, não deixe a situação chegar no limite. Se nós ainda não fizemos nada, a nossa rede simplesmente a gente parou tudo e suspendemos e parece que está todo mundo em férias. Vamos passar a mão no telefone, vamos conversar com o diretor, vamos organizar a reunião à distância igual nós estamos fazendo aqui todo dia, vamos integrar, vamos decidir em conjunto, porque senão daqui a pouco vai dar uma confusão danada. Então, para reorganizar o período letivo, Carol, a primeira coisa é pactuar. Mas esse pacto tem que envolver todos os diretores, equipes das escolas, não sei qual é a metodologia que se usa aí no seu município, mas tem que envolver todo mundo. E a sugestão que a gente deixa aqui é que envolva também o Conselho Municipal de Educação. E aí nós temos que fazer, como passo seguinte, um planejamento da necessidade de investimento em remuneração de pessoal, porque vai mudar. Pode ser que eu adotei a sistemática de dar férias para todo mundo agora. Beleza, todo mundo está cumprindo férias, mas pode ser que eu fiz uma interrupção de aula e as pessoas estão ganhando agora e estão sem trabalhar. Aí eu já fiz um decreto, um documento, que depois elas vão repor e não vão precisar receber. Se tiver que ter aula aos sábados, por exemplo, isso está normatizado já na minha cidade ou não? Ah, eu não fiz. Bora fazer. Vamos correr atrás. Ah, não, Carlos Eduardo, na minha cidade eu dei recesso escolar de duas semanas. Acontece que a partir da semana que vem eu vou fazer então uma interrupção de aula. Beleza. Então os professores passam a ganhar a partir da semana que vem. Ah, não. O terceiro caso ainda é diferente. Ah, não, Carlos, da minha cidade o que eu fiz é assim. Nós interrompemos, fizemos uma suspensão das aulas e as pessoas estão ganhando. Tem gente que está fazendo atividade e mandando para a escola. Tem gente que não está. Mas eu não quero pagar lá na frente. Ué, mas que documento vai autorizar não pagar se tem gente que prova que agora estava trabalhando remotamente, preparando a atividade e mandando para o aluno? Vocês estão vendo como toda a nossa conversa vai voltar na primeira reunião que nós tivemos e o chato do Carlos Eduardo vai lembrar que no dia 19 ele falou assim, gente, respira, o primeiro ato que vocês tomarem ele será o guarda-chuva. Lembra dessa palavra? Ele será a mãe de todos os atos. É a partir dele que tudo vai desencadear e tudo vai acontecer. Eu já previa que os problemas vão acontecer, né? E aí a gente está vendo, o Brasil inteiro está dando problema, né? Então, gente, para, pensa, vamos replanejar esses atos que dão origem ao que vai ser feito. Mas olha só, a gente vai ter que fazer um planejamento. Porque tem escola que tem professor que está trabalhando agora e não vai trabalhar. Uma determinada escola, uma determinada rede, eu estou tentando citar exemplos para vocês tentarem se encaixar nas realidades de vocês. Então, pensa comigo assim, eu tenho uma rede, nessa rede eu organizei a atividade à distância, só que eu demorei uma semana para implementar essa atividade à distância. A primeira não teve nada. Tá bom, parabéns. Nessa rede eu tive atividade à distância para Ensino Fundamental 1 e para Ensino Fundamental 2. Eu não tive atividade à distância para Educação Infantil, para EJA e para Educação Especial. Tá bem. E aí eu vou ter atividade à distância e digamos que as aulas vão ficar paradas durante seis semanas. Da seis, eu tive atividade à distância em cinco, para Fundamental 1 e Fundamental 2. E não tive para Educação Infantil, não tive para EJA, não tive para Educação Especial. Tranquilo? Quando retomar, as escolas que tiveram atividade à distância vão ter um calendário e quem sabe para elas vocês vão adotar uma metodologia, uma possibilidade que é atividade remota, ampliação do horário, alguma coisa assim. Para as escolas de Educação Infantil, para as turmas de EJA e para o atendimento educacional especializado, por exemplo, Educação Especial, eu vou fazer reposição integral. Então, eu vou ter aula sábado, feriado, parari, parará, daqui para frente. Você já pensou a confusão que vai ser, mas talvez vai ter que ser. Então, primeiro, para definir o que você vai fazer, você vai falar, caramba, nessa escola eu tenho que pagar tanto, tanto, tanto salário, nessa outra aqui eu vou pagar mais porque eu vou ter aula ao sábado. Esse professor recebeu antes e está em parada e vai agora compensar? Ah, não. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que ver minha lei. Eu vou poder pagar um serviço, eu vou poder pagar uma ampliação de jornada? Não. Eu tenho que pagar serviços extraordinários. Puxa, mas na minha lei não tem nada que fala sobre serviço extraordinário. Eu vou ter que pedir que, então, um prefeito baixe um decreto e serviço extraordinário, então, seguindo a norma da legislação trabalhista, eu tenho que pagar 50% a mais. Ah, beleza. Ah, não, mas é aula no feriado? Aula no feriado é legislação trabalhista, então eu tenho que pagar 100% a mais e não a 50%. Vocês estão vendo como a coisa não é tão simples? E não adianta falar, Carlos Eduardo, como é que eu faço na minha rede? Não, é você que tem cultura, é você que tem que planejar, porque cada realidade é realidade. E pode ser que, dentro da tua rede, você tenha 20 escolas e você tenha 10 situações diferentes a partir de agora. Então, cuidado, nós vamos fazer um planejamento da necessidade do que vamos gastar com salário de professor, com salário de servidor, tá? Vai ter aula no sábado? Beleza. A cozinheira vai ganhar, a secretária da escola vai ganhar adicional. Né? Serviço extraordinário. Ah, vai ter aula feriado? Eles vão ganhar 100% de serviço extraordinário. Ah, EJA, eu vou repor à noite e combinei com o pessoal do EJA que nós vamos ter aula, inclusive, ao sábado. Beleza. Vai ter que pagar serviço extraordinário. E lembre que passou das 22 horas não é mais serviço extraordinário, né? Aí já é horário noturno, a gente também tem que acrescer. Então, tem que ver a tua legislação e ver quanto você vai gastar. Gente, vai ter que fazer muita planejamento, linha de Excel. Ah, mas dá trabalho. Não dá. Eu que não sei nada de matemática, não sei nada de Excel, eu uso o Excel, tem que listar lá cada escola, cada professor, quanto você vai gastar daqui pra frente, cada atividade que você vai fazer, mês a mês, quanto vai custar mais, cada um. Tem que fazer. e assim a cozinheira, a secretária da escola, todo mundo. Só que tem que fazer um levantamento de transporte escolar. Por quê? Vai que você faz o transporte da rede estadual. Aí o Estado tá fazendo uma reposição de aula, tá fazendo uma atividade à distância ou não presencial nesse momento de um jeito, você tá fazendo de outro. O Estado tem uma carga horária para repor. Você tem outra carga horária para repor. Dentro de cada escola do Estado, varia essa carga horária para repor. Dentro de cada escola municipal, varia essa carga horária para repor. Além disso, o Estado quer repor de um jeito e você quer repor de outro. Então você já sabe que vai ter que haver uma negociação da Prefeitura com o governo estadual por conta do transporte escolar. Vocês já pensaram que isso vai ser extremamente complexo? Então nós já temos que dialogar com a regional do Estado, seja núcleo, regional educação, superintendência, gerência regional, sei lá o que é, mas já tem que começar a pensar nisso. Nessa reorganização do transporte escolar. Eu vou contar para vocês. Não vai bater. Imagina que se você não tivesse transporte... Não estou falando para acabar com o transporte, hein? Fica registrado. Nós não falamos que é para acabar com o transporte da rede estadual. Nós estamos falando é, se você não tivesse transportado de Estado, era muito mais fácil. Como você também transporta do Estado, vai ter que ter uma negociação. Quem sabe, já é a hora de você alertar teu prefeito que ele tem que conversar na associação do prefeito, tem que conversar na associação estadual ou federação estadual, que os prefeitos vão ter que chamar o governador para ajoelhar e rezar. Porque se não, vocês vão bancar um custo adicional, não esqueçam, e para frente nós vamos ter uma videoconferência para falar de planejamento orçamentário aqui, tá? E vamos falar de previsão de receita esse ano que vai acontecer com a pandemia. Não esqueçam que nós vamos ter uma arrecadação menor do que estava prevista de Fundeb, de 25% e de salário e educação. A arrecadação será menor com certeza. Então, isso precisa ser analisado. E uma outra coisa que me preocupa demais é a questão da alimentação escolar. Por quê? Nós temos que primeiro chamar a nossa nutricionista responsável ou o nosso nutricionista é responsável, dar para eles o nosso plano do que nós vamos fazer com os 5, 10, 20 ou 30 calendários que nós vamos ter que fazer para que ele possa refazer esses cardápios. calcular quanto vai custar. Não é uma coisa tão simples. E fora isso, fora salário, alimentação e transporte, existem outras coisas. Existem muitos insumos, muitos serviços que eu nem trouxe aqui, vai da realidade de cada um aqui, mas você também tem que se debruçar sobre eles, Carol, e você também tem que pensar. Então, por que hoje essa nossa conversa está sendo mais pausada, voltada no detalhe e vai sobrar tempo para a gente conversar, ela é menor. Calma. Mas ela está sendo para a gente fazer o primeiro alerta para vocês sobre tudo que envolve essa reorganização de calendário. E aí, gente, depois da gente pactuar com o diretor, com o conselho, depois da gente levantar tudo o que vai precisar, depois que a gente tiver uma proposta pronta, a gente tem que sentar com o prefeito, com os outros integrantes da administração, por quê? Tem um probleminha. Vai custar mais caro do que previamente estava previsto para a educação gastar esse ano. A educação vai ter uma receita menor. O prefeito vai precisar negociar com o Estado algumas coisas, entre elas transporte escolar. Tem que pactuar, até porque algumas das medidas que serão adotadas dependerão de algum decreto do prefeito e esse decreto terá que ser feito. Então, não tem alternativa. Nós temos que sentar lá e, claro, o prefeito tem que validar. É extremamente importante que o prefeito faça esta validação daquelas alternativas que nós planejamos. Mas lembrem que, por favor, é preciso providenciar uma organização da formação continuada do professor. Por quê? Os professores estavam trabalhando com ritmo para implementar a base esse ano e agora tudo mudou. Mas a base foi jogada fora? Não. Se a gente não reorganizar, repensar essa implementação da base, as diretrizes curriculares da rede, o projeto político-pedagógico de escola, gente, vai ser um ano faz de conta e vai estraçalhar a trajetória escolar dos estudantes. Não podemos deixar isso acontecer. Nós vamos ter que nos reinventar, vamos ter que arregaçar as mangas, vai dar um trabalho danado, mas a gente tem que pensar muito em informação continuada a partir de agora porque mudou tudo. A estratégia diferente, os conteúdos, eles têm que entrar numa organização curricular diferente, num planejamento da prática pedagógica do professor diferente do que inicialmente estava prevista. Também, Carol, é preciso orientar todas as escolas e não é falar vocês têm que arrumar o projeto pedagógico. Não. A minha sugestão é que a equipe da secretaria vai ter um trabalho de sentar com a equipe de cada escola e adequar o projeto político-pedagógico, porque senão não tem validação na tua reorganização do calendário. Vai ter que fazer adequação, vai ter que pensar, principalmente ali na proposta pedagógica. Então, acho que vale muito a pena já começar a pensar quem cuida disso na secretaria, já ir definindo as tarefas naquela linha, daquelas sugestões que a Cláudia nos deu na segunda-feira que foi bacana, já tem que ir pensando, na terça-feira, pensando o que temos que fazer e já destacar quem vai fazer. Tem que ter gente responsável por cada tarefa, definir um cronograma de agenda e o secretário da educação tem que começar a acompanhar todas essas agendas, quem está fazendo o que, se está cumprindo, se está validando para a gente não se perder. Outra questão importante é que nós vamos ter que atender o que o Conselho de Educação vai definir. Por quê? Pode ser que um Conselho de Educação fale, olha, aqui para cumprir as 800 horas pode fazer isso, isso e isso. E o outro Conselho fala, aqui pode isso e isso, mas essas outras coisas não podem. E, de repente, na nossa cabeça está passando um milhão de estratégias, eu não consigo ver agora a interação de vocês, mas eu tenho certeza que tem gente já perguntando, e se fizer isso? E se fizer aquilo? E se fizer? Pode ou não pode? Então, a gente vai ter que olhar a norma que o sistema vai definir e nossa rede tem que seguir. Se é sistema municipal, eu já sei que eu tenho que chamar o Conselho Municipal de Educação e propor e tentar construir em conjunto isso, porque senão eu estou lascado. E se for sistema estadual, eu já sei que eu tenho que procurar a representação dos municípios ou a representação da Undime dentro do Conselho para já dar sugestões, deixar para a última hora depois da coisa feita, não tem mais como alterar, não tem mais como mudar. Por fim, Carol, aquilo que for decidido e aquilo que for pactuado, as pessoas têm o direito de saber, os alunos têm o direito e as famílias têm o direito. Por quê? Lembrem que quando você mexer no projeto político pedagógico da escola, o Conselho Escolar tem que validar. E, quando a gente for reorganizar isso, as famílias têm uma rotina de vida e a reorganização do calendário escolar é o que mais vai interferir na rotina na vida das famílias. Então, tem gente que já comentou ontem, Carlos Eduardo, você acha que valeria a pena, a gente tem alguns pais, pode me dar com a proposta, acho que vale. Contudo, você tem que dar legitimidade para quem vai estar lá. Você quer ter uma representação de pais, organiza o processo de como vai escolher quem representa quem. Não é o compadre do prefeito, não é o presidente do partido político do prefeito, pelo amor de Deus. isso não vai dar legitimidade. Ah, não, Carlos Eduardo, eu vou fazer uma resolução na minha secretaria e para reorganizar eu vou mostrar toda essa comissão com conselhos, diretores e vou pedir para um representante de cada conselho escolar. Parabéns, é uma boa alternativa. Ah, não, eu vou pedir que todos os conselhos escolares se reúnam e definam dois pais, escolham dois pais. Parabéns, é uma alternativa, mas a regra do jogo foi definida antes e ela tem legalidade, tem validade, tem equivalência, tem transparência, tá? Então, isso é da competência de cada um, cada um faz o que quer, porém, definiu, tem que contar para as pessoas, porque isso vai alterar a vida das pessoas. E aí, Carol, para a gente começar a concluir aqui a nossa conversa, que estratégia a gente pode usar? Muitas, desde que o conselho de educação permita. A gente pode ampliar a jornada, a gente pode fazer reposição de aula nos recessos, nos sábados, nos feriados, a gente pode fazer atividade complementar, a gente pode fazer outras atividades que a gente possa planejar e construir, porém, nós sempre vamos ter que saber que a gente tem que usar recurso pedagógico, às vezes pode ser que a gente até use recurso tecnológico, mas se o conselho de educação normatizar e permitir. Se o conselho não permitir, se o conselho falar, olha, a partir de agora não se pode usar mais nenhum recurso tecnológico, eu não tenho, por exemplo, essa possibilidade. Então, nós temos que respeitar a regra. Por isso que a gente fez um leque de ações hoje, tá? Vocês vão ver o material depois, vão ver a gravação depois também, e quero falar, comece a pensar, mas não dá para você fazer já. Você tem que esperar a norma, Carol, que vai sair do conselho de educação que regulamenta para a rede. Vamos conversar? Vamos lá, Carlos. Nossa, muita pergunta para aqui, viu? Bom, vamos lá do início. Mônica Souza pergunta o seguinte, de Jacareí. Bom dia. Para a educação infantil, especificamente creche, a partir da medida provisória que garante a oferta de 800 horas, considerando que esta demanda é atendida em período integral, como reorganizar esse tempo? Será necessária a reposição, uma vez que excede essa carga horária? Então, eu tinha certeza que essa ia ser uma das primeiras, viu? Olha só, em Jacareí ou em qualquer outro lugar, eu não sei se Jacareí, o conselho normatizou a oferta de pré-escola, distância, atividade remota, tal, né? E a sua pergunta, ela é muito restrita a 0 a 3, a creche, até porque talvez só 0 a 3 é tempo parcial, é tempo integral, pode ser isso. Então, pensa comigo, um conselho vai ter que botar uma, por exemplo, eu vou ajudar a fazer a norma do Paraná, eu vou brigar para deixar assim, caberá à instituição de ensino definir a sua proposta, aqui no Paraná eu vou brigar para ser aprovado assim, porém tem que ter uma regra mínima, eu posso permitir que a criança de 0 a 3, que já está em tempo integral, fique 18 horas na escola por dia? Não, porque isso ultrapassa o limite da legislação, integral é o mínimo de 7 horas, ah, eu posso ficar até 8, posso, 12 horas, cuidado com essa história de 12, isso não é educação, isso já é um trabalho de proteção à criança, né? Então, nesse caso, me desculpa, mas terá que ter em outros momentos, porque a oferta já é integral. Ah, Carlos Eduardo, mas a partir de agora, é uma pergunta que vai surgir, eu tenho certeza, mas a partir de agora, Carlos Eduardo, eu vou mudar minha educação infantil e aquilo que é tempo integral vai passar a ser tempo parcial. Lembrem que o ano letivo começou com autorização de funcionamento e com reconhecimento de um curso que era tempo integral. primeiro vai ver se na norma do teu sistema é possível mudar a regra do jogo no meio do jogo. Pessoalmente, eu não sei se é, tá? Pessoalmente, acho muito difícil que os cursos autorizados como tempo integral possam, a partir de agora, serem convertidos como tempo parcial. Pode ser que o conselho vá lá e faça uma norma e permita isso. Contudo, não sei. legal, Carlos. A Renata Delmona com uma das nossas parceiras aqui, ela pergunta o seguinte, Carlos, como é feito o cálculo de horas para as atividades remotas, EAD? Da forma como vocês definiram, ótima pergunta, na proposta que vocês construíram, porque esta proposta tem que ser validada pelo sistema de ensino. Hipoteticamente, ao... Estou supondo, não sei como é a atividade, estou supondo o quê? Digamos, uma atividade remota, a criança recebe o material e precisa desenvolver uma série de exercícios. Aí nós temos que entender que, para a criança ler o material, a família apoiar a criança a entender esse material e depois da criança responder esses exercícios, isso demanda um quantitativo de três horas, quatro horas, duas horas. então, essa proposta de oferta remota à distância, ela tem que ser especificada, ela não pode ser de qualquer jeito. Então, é o que foi definido na proposta. O Eduardo Silva, ele pergunta assim, Olá, bom dia, moro em Minas Gerais e a minha escola já estava em greve bem antes da paralisação. Como isso vai afetar os alunos e professores? Aí ficou complicado, né? Tem coisa que vem assim de dentro, não dá tempo da gente segurar para responder, né? Então, o que vai acontecer nessa escola onde tem greve é que o ano letivo de 2020 vai acabar ali pela metade de 2021. Então, olha só, é uma coisa complexa. Por quê? Eu não sei. O sindicato, ao decretar greve, suspendeu a greve durante o período em que as aulas foram interrompidas? se suspendeu é uma situação. Se o sindicato não suspendeu é outra. O problema é que isso é uma coisa que demanda de lavatura de ato e tudo mais. Não dá para fazer hoje com data de antes, né? Tem muita coisa para o sindicato ver, gente. Sim. E assim, não tem como responder outra pergunta. A gente nem sabe como é. Não estou querendo jogar abacaxi de volta, não é isso? Mas não sei quanto tempo está interrompido como vai ser, qual é a adição do sindicato, qual é o acordo do sindicato, da secretaria. Porque, olha só, se não foi suspensa essa greve, a greve está em vigor. Os professores estão em greve. Eles não estão em antecipação de recesso, eles não estão com suspensão de aulas. Tem que ver. Eu fiquei bem preocupado, por sinal, muito preocupado. Carlos, a Hilma, Sueli, ela fala assim, como validar uma iniciativa dos gestores escolares se não foi algo organizado pela secretaria de educação? Qual é o passo a passo? O que fazer? Por isso que quando a gente pega a Bíblia, tem o Novo Testamento, mas começa lá atrás em Gênesis. Quando as aulas foram interrompidas, a secretaria tinha que ter tomado uma medida e publicado qual era a sua decisão. Agora, ela tem que voltar e ver e tentar consertar a situação. Vai ter que dialogar e pactuar com as pessoas. Mas que documento disse que as escolas não poderiam fazer? Tem o documento? Beleza, o que as escolas fizeram não tem validade. Ah, não tem documento? E agora, se tem uma norma do conselho que permitia a escola fazer e a secretaria não orientou e não se posicionou? Complexo da mesma forma. Vamos lá. O Valber Dias, ele fala assim, de Campina Grande. Então, a rede municipal está submetida ao calendário da Secretaria Estadual de Educação? É assim. Que pergunta ótima, né? Campina Grande e Paraíba, né? Então, olha só. Na terra boa da Paraíba, da nossa amiga Holanda, o que acontece? Eu acho que vocês são Sistema. Tenho quase certeza que Campina Grande é Sistema. E aí, a rede municipal de Campina vai seguir a regra definida pelo Sistema Municipal e a rede estadual a regra pelo Sistema Estadual. Contudo, contudo, se vocês ofertam transporte escolar e vocês assinam um termo de convênio com o governo do estado que vocês vão transportar o aluno e nesse termo de convênio está escrito a prefeitura precisa fornecer transporte no período definido como calendário do estado e você quer fazer a sincronia para usar um transporte só, aí você vai ter que seguir. Do contrário, não. Porém, você vai ter que fazer um transporte para você e um para o estado. Vocês viram que tudo é complexo, né? Por isso que precisa de muito planejamento agora em Campina, em qualquer outro lugar, precisa planejar muito qual é a situação atual, o que aconteceu antes para decidir o que vai fazer depois. Carlos, essa é uma dúvida que já apareceu em outras videoconferências, mas volta a aparecer aqui. A Rosane Aparecida, ela diz assim, bom dia, Carlos, é possível considerar este período ou parte dele como férias ou recesso escolar? É possível desde que exista um ato oficial do município determinando que, olha, do dia 20 de março até tal dia, isso será recesso escolar. Ponto. Acabou. Ah, agora recesso é em duas semanas. Tudo bem. Então, agora faz um novo ato, fala, a partir de hoje as aulas estão suspensas enquanto durar o COVID. nessa suspensão, aí define, o professor fica, claro que vai ficar ganhando salário, ele pode ou não pode desenvolver atividade, isso vai computar ou não vai computar? Isso que ele vai ganhar agora vai compensar depois ou não vai compensar? Tudo isso tem que estar amparado. Legal, Carlos. A Simone Guedes, ela manda uma série de perguntas aqui, na verdade, ela já tinha mandado uma lá atrás? Diga. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Eu tenho que pegar um gancho nessa última pergunta que é importante. A Associação dos Tribunais de Contas, a Atricom, encaminhou para todos os tribunais de contas um conjunto de sugestões de como os tribunais poderiam proceder nesse momento. A partir disso, alguns tribunais se posicionaram. Por exemplo, Mato Grosso, Santa Catarina escreveram assim, professores que são contratados, não precisam ter seus salários suspensos. Se lá está previsto que ele teria que trabalhar e isso que ele ganhar agora pode ser compensado depois. Mas tem tribunal que fala assim, olha, se o professor não está trabalhando e ele foi contratado para receber pelo que ele está trabalhando e você pagar agora, você tem que providenciar um documento para compensar depois, senão você tem que desligar agora. Então, a minha sugestão é que vocês procurem o jurídico da prefeitura para saber qual é a norma que o tribunal disse sobre esse tema. Retomando, Carol, continue, por favor. Não, eu tinha falado que a Simone Guedes tinha mandado uma série de perguntas diferentes desde o início até agora, mas são várias Simone's, então assim, me confundi. Mas eu vou lá na primeira Simone que fala aqui justamente sobre as escolas que estão realizando suas atividades à distância de forma autônoma. Foi a mesma situação da pergunta acima, né? Organizam enquanto documentos para possibilitar a validação posterior do que estão fazendo. A Secretaria Municipal de Educação incentivou, a princípio, essa organização por parte das escolas para uma questão de solidariedade, mas agora já há possibilidade de ser validado. Então, foi o que você falou, é possível. É possível e assim, para quem tem atividade à distância e ali onde a gente viu um monte de atividade à distância no nosso grupo do TVE, eu queria cumprimentar todo mundo, Carol. Para quem tem atividade à distância, outra recomendação que eu faço é que a Secretaria já vá ver se está sendo feito corretamente e se isso será possível de ser validado. Já vai fazer, já, não deixa para depois. Legal. Muitas perguntas também de juiz de fora, ela pergunta assim, sobre o calendário das creches, eu gostaria de um pouco mais de informação sobre isso. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso amanhã também, não é, Carlos? Sim, com certeza. Mas vamos aproveitar agora, vamos retomar um pouquinho já que tem bastante tratamento. Olha só, quando a gente está falando de creches, nós estamos falando de instituições de ensino que ofertam de 0 a 3. Quando a gente está falando de educação inteira infantil, podemos, estar falando 0 a 3 mais 4 e 5. Então vamos fazer uma análise aqui. Pode ser que no meu município eu tenha a oferta de creches 0 a 3 em tempo integral e a pré-escola parcial. Pode ser que eu tenha tudo o tempo integral. Pode ser que eu tenha tudo o tempo parcial. São diferentes realidades. Mas aquilo que é tempo integral, eu vou ter que fazer uma reposição de horas e não de dias. Porém, se é tempo integral, a reposição de horas acontecerá em outros dias, porque não dá para eu fazer nesse dia em que já está tempo integral. Isso acho que está claro para todo mundo. Tem que se debruçar e construir alternativa. legal. A Piu na Santa Catarina, a Neus, ela pergunta o seguinte, os motoristas do transporte fora estão suspensos de suas atividades enquanto estão suspensas as aulas. A princípio, 30 dias aqui no nosso estado e município. Como vou pagá-los a partir dos 30 dias se não voltarmos com o ensino presencial? Boa pergunta. Aquilo que a gente falou na semana passada, nós vamos sentar com o jurídico, aquilo que o Jean falou também na segunda-feira, vamos sentar com o jurídico, quem cuida de contratos, todo mundo, vamos ver qual é a situação para ver que medida nós vamos tomar. E se é servidor público, vamos decidir com o prefeito se pagamos agora e essas pessoas tem que, existe brecha na lei para elas compensarem depois. Porém, gente, é assim, com cuidado, pode ser que na legislação municipal não exista brecha para isso, vocês vão pagar agora e talvez, eventualmente, tendo aula no sábado, no feriado, terão que pagar serviço extraordinário também. Eventualmente, pode ser que aconteça porque não existe brecha na lei. Não tem como a gente, sabe por quê? Se temos aí setenta e tantos municípios, temos setenta e tantas legislações diferentes. Com certeza. E aí tem outras questões que surgem a partir daí, né? Aquela pergunta, e para quem não trabalha sábado por motivo religioso? Então, essa é uma questão. A legislação ampara o professor, o estudante de poder praticar sua religião. No caso, os adventistas, eles estão amparados por lei. E aí, eu vou te contar. um, você não pode dar falta e nem descontar o salário do professor, você não pode dar falta para o aluno. Dois, o aluno tem direito a reposição de conteúdo e cargo horário se a família reclamar. Agora, falta, você não vai poder dar. Legal. Complexo. Por isso que, na hora, Carol, de definir calendário e tudo isso, já caiu a ficha de todo mundo que tem que haver uma resolução da secretaria disciplinando o novo calendário e contando tudo isso, né? Vai ter que... Com certeza. A Simone, ela pergunta o seguinte, Simone Soares Cardoso, mas, Carlos, como construir calendários agora, prevendo situações como o sábado que pode ser utilizado se não sabemos quanto tempo vai durar a suspensão das áreas? Comadre Simone, obrigado pela tua pergunta e retoma aquilo que eu falei. É muito importante a gente se debruçar, conhecer a realidade e começar a pensar. Mas, reitero o que disse no final da nossa videoconferência de ontem. Eu, Carlos Eduardo, jamais faria a calendária agora. Não sei se vou ficar 10, 12, 18, 20 semanas com aula interrompida. Eu sei que tem gente que bateu na mesa agora, viu? Mas... Carlos, aqui uma pergunta da Clarissa Magalhães. Ela diz uma coisa que eu achei muito pertinente, inclusive colocou lá no nosso grupo de WhatsApp, ela fala assim, Carlos, ao longo de todas as suas sessões, você sempre alerta sobre a importância de tudo estar previsto em atos legais. Isso é fundamental para que o secretário não responda judicialmente por alguma falha. Vejo que muitos secretários estão providenciando esses atos a partir do que você vem orientando. Para que nada seja esquecido, seria possível você fornecer um checklist de todos esses pontos que precisam estar contidos nos documentos legais, decreto, resolução, comunicado, seja de prefeitura, conselho, secretária, assim os secretários que estão organizando seus documentos possam se basear, fazendo as adequações de acordo com as especificidades de seu município. Tá bom. Então vamos fazer um combinado aqui, Carol, de improviso, porque não estava combinado. Nós vamos preparar uma sugestão, por favor, gente. O PVE não tem a prerrogativa e muito menos a intenção de chegar lá e falar façam assim. Isso é uma decisão de vocês. O PVE quer oferecer assistência técnica para vocês. Esse é o objetivo da parceria que nós estamos aqui neste momento. Então eu vou preparar uma sugestão de pontos que devem ser regulamentados para efeito de suspensão, antecipação de recessos, antecipação de férias. Vou prever atos que a secretaria vai ter que normatizar também. E vai ser algo simples, rápido. É uma sugestão no começo da semana que vem a gente compartilha, Carol. Tá bem? Bacana. Acho que vai ser muita... sugestão, né? Só para ficar claro. Com certeza. A Gilcele, ela faz algumas perguntas que já foram faladas aqui, mas acho que talvez tenha ficado alguma dúvida sobre as instituições de educação infantil que funcionam em horário integral e em tese já cumprem as 800 horas. E aí ela segue fazendo a seguinte pergunta. Enquanto o sistema municipal de ensino devemos orientar as escolas da rede privada que atendem a educação infantil? Boa, ótima, sensacional. Obrigado por essa pergunta, foi muito importante. Quando nós somos um sistema municipal, o sistema municipal, ele está normatizando e regulamentando todas as escolas municipais, todas elas, ele está normatizando e regulamentando as escolas privadas de educação infantil com ou sem fins lucrativos. Se a lei do sistema municipal diz que a supervisão e a regulação é feita pela Secretaria Municipal de Educação, então esta equipe agora tem que ir lá e passar todas as regras e essas normas para estas instituições privadas com ou sem fins lucrativos de educação infantil. pego carona e falo mais uma coisa para a gente pôr naquele nosso checklist que a gente tem que ver. Secretaria de Educação. Não esqueçam que os termos de fomento ou termos de parceria com as instituições de educação infantil ou educação especial que a gente tem e a gente repassa recursos ou cede professor ou servidor, eles vão ter que ser refeitos a partir de agora. Porque aquele plano inicial de aplicação previsto ele tem que ser modificado e adaptado e atualizado agora. Inclusive, o Luciano Meiros, a advogada do Luciano Meiros semana que vem está definindo qual dia vai ser a hora que ele for trabalhar sobre esse tema ele vai abordar esse assunto. Mas me ocorreu agora que temos que falar disso. Legal. Carlos, tem uma pessoa aqui de alumínio em São Paulo, a Aline, que ela diz o seguinte, se na minha escola nem todas as professoras enviarem atividades extra-sala aos alunos, o que pode ser feito? Então, de novo, tem gênesis, pode chegar no novo testamento, né, gente? Tem que ter lá atrás o bato da secretaria organizando a situação. Porque a gente estava até agora preocupado com a situação de escola que está e escola que não está. a que está e consome é a autorização da secretaria. Vai validar ou não vai validar? Vai ter amparo ou não vai ter amparo? Ah, não, eu estou fazendo só atividade, mas não é nem para validar, é para ajudar. Tá bom. Beleza, esse professor está trabalhando, da outra escola não está trabalhando. Agora surgiu o problema. e quando isso acontece dentro da escola? Então, a minha sugestão para o município de Aluminio e todos os municípios é a secretaria tem que normatizar a situação. Não pode deixar da forma como está, porque isso vai gerar, inclusive, uma insegurança jurídica no futuro. Com certeza, Carlos. A Samanta, ela pergunta o seguinte, no caso da educação infantil, Carlos, não seria possível estender o horário do professor, pois o aluno fica com o professor por um período e com o auxiliar ou monitor no contraturno? Então, olha só, aqui nós temos um problema de proposta pedagógica de educação infantil, nós vamos falar bem baixinho, se a educação infantil está lançada no censo escolar como tempo integral, a gente não pode ter quatro horas de atividade pedagógica e quatro horas de qualquer outra atividade que não tenha profissional, porque isso pode ser questionado pelo sistema de ensino e não será compreendido como turno único, proposta pedagógica integralizada. Recomendo uma leitura mais atenta e mais aprofundada nas diretrizes curriculares de educação infantil, que é a resolução 2 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Esse conceito de educação infantil precisa ser retomado, ponto, falei disso, vou lá para frente. Digamos que nós temos uma organização pedagógica da forma como foi falada, é possível fazer essa atividade? É possível, sim, não há nenhum problema. Você vai calcular quanto a mais vai custar esse professor ficar mais tempo, você vai ter que fazer convocação, ampliação de jornada, jornada essa, seja lá qual for a norma permitida na sua legislação. Está certo, Carlos. A Lubelia Barbosa, ela diz assim, com relação à formação continuada de professores nas redes que possuem centros de formação do professor, como trabalhar a reposição dos cursos? Complexo, porque você vai ter, olha que legal, né? Que legal que tem um centro, tá? Parabéns, parabéns, estou muito feliz de ter um centro, mas vai ser complexo porque a reorganização dos cursos vai depender da reorganização do calendário escolar. Eventualmente, os cursos previamente previstos, e às vezes podem até ter sido contratados, né? Já podem ter sido contratados, ou estar investindo. Às vezes não é só com o pessoal próprio, né? Eles vão ter que ser reprogramados, mas para encaixar os horários depende do calendário. então, a minha sugestão é que primeiro definir calendário escolar, para daí definir a reorganização desses cursos. Muito bem colocada essa questão. Legal. A Simone Guedes volta aqui com uma outra pergunta, perguntando como seriam as atividades complementares? Seriam atividades direcionadas e orientadas, mas realizadas em casa, após a aula presencial? É possível? Se o sistema de ensino, se o conselho falar que isso é possível, mas lembre que o conselho vai querer alguma comprovação disso. Vocês viram que eu coloquei a dificuldade complementar, mas no final eu coloquei. Respeitadas as normas do conselho, como está lá na medida provisória de ontem. Por isso que valeria muito a pena conversar com os conselhos para ajudar a definir. Os conselhos estão neste momento pensando como vão regulamentar isso aí, tá? Então é a hora de conversar com os conselhos, definir essas ações e dialogar. Ah, mas eu sou no município pequeno em Minas Gerais, eu sou ligado ao conselho estadual, como é que eu faço? Procure a representação da Undime dos municípios do conselho e através deles vai dar sugestão para a organização regional aí dos secretários, todo mundo tem grupo regional, vamos trabalhar em conjunto, vamos agilizar. A Gisele Caldeira Carvalho, ela faz a seguinte pergunta, bom dia, na municipal em que trabalho será bem difícil organizar atividades online para o público que atendemos, pois nem todos os alunos têm acesso online. Pelo que vi ontem, as aulas podem seguir suspensas por um período ainda de cinco meses. Há chance dessa MP ser reeditada diminuindo o tempo a ser cumprido dessas horas de aulas? O que eu vou falar a partir de agora é o meu CPF que está falando isso, não é o Instituto Votorantim, combinado, gravado, registrado. Eu achava que o Ministério da Educação não ia articular com a Casa Civil para soltar já essa medida provisória. Eu achava que ia ficar lá para frente até para ver quanto tempo ia demorar essa interrupção. Porque, pelo que eu estou vendo, estou sendo sincero, as informações são de que isso vai demorar muito tempo. O pico, não entendo, não sou da área de saúde e não sei nada, mas, pelo que eu estou percebendo, eu me apego muito às falas do ministro porque eu acho ele muito técnico, acho a equipe dele muito técnica. Eu me apego muito ali, a partir dali que eu tiro conclusões. A conclusão do meu CPF é a seguinte, o pico de casos e mortes vai se dar no final de abril. é ali o momento em que a população vai estar mais alarmada. E eu acho, é o meu CPF, eu acho que é o momento que os pais terão maior medo de deixar seus filhos voltarem para a escola. Então, acho que isso vai se estender um bom tempo. Não sei, acho que não vai cinco meses, mas acho que vai se estender um bom tempo, pelo que eu tenho observado. dito isso, e é uma opinião pessoal, achava que o Ministério da Educação não ia fazer já, mas talvez foi tanta pressão, principalmente por causa da educação infantil e tal, que o Ministério se antecipou. E o Ministério da Educação, ao propor isso e a Casa Civil editar, seguiu uma lógica recomendada pelo Conselho Nacional da Educação, que é preservar a carga horária mínima anual como aconteceu em momentos anteriores. Evidente que se a gente ficar com tanto tempo de interrupção de aulas, a situação lá na frente pode até ser revertida, porém, o que nós temos hoje é o que foi ontem editado na medida provisória. A Adriana de Limeira, ela diz assim, em nota pública da Undine, há um posicionamento em não se utilizar as atividades à distância como substitutiva aos dias letivos para o fundamental. Como você avalia a utilização de atividades à distância para a compensação somente em caso de não ser possível garantir o cumprimento das 800 horas presenciais? E, enquanto mantiver a suspensão, a Secretaria Municipal de Educação já organizaria a realização das atividades à distância? Tais expedientes só seriam utilizados caso não houvesse a possibilidade de cumprimento das 800 horas presenciais? Então, ela perguntou para o CPF de volta, é uma pergunta para o CPF, não é posição, eu gosto de deixar as coisas práticas, ah, lá o Instituto Votorantino falou, não, o Instituto Votorantino não falou, quem falou é o meu CPF, é o 792, 371, 429, 0, eu estou falando, minha opinião, eu acho que quando a Undine, eu fui presidente da Undine Nacional, sou defensor da educação infantil e eu respeito todo mundo que pensa diferente, esse é o ponto de partida, mas eu acho que a Undine acertou ao defender que não tenha atividade à distância para a educação infantil, porque a educação infantil demanda esta permanente interação professor-aluno, acho que está acertada a posição da Undine, acho também, e falamos disso ontem, que ao fazer uma alusão, que a oferta à distância deveria acontecer nos anos finais, mas não nos anos iniciais, a Undine também acerta, porque preserva a etapa da alfabetização, que é muito importante e precisa entre tudo, também daquela coisa que ontem eu chamei proteção, o professor do lado do aluno, na etapa da alfabetização e acho que para os anos iniciais do ensino fundamental não é muito apropriado, contudo, eu tenho visto por aí bons exemplos de oferta à distância de ensino fundamental nos anos iniciais, quero deixar isso registrado, então, em relação à minha opinião, frente ao parecer da Undine é esta, tá bom? E nós estamos vendo aí o presidente da Undine para estar aqui um dia e até para vocês colocarem favorável ou de maneira ao contrário o posicionamento e entender o porquê que a Undine defende isso, tal, tudo mais, ótimo, beleza. Agora, pensa comigo, será que o seu conselho vai definir é Limeira, né? Sim. Limeira, Limeira é sistema, será que o conselho Limeira vai definir que as aulas retornando vai ter o presencial e vai poder ser utilizada alguma oferta à distância para complementar a carga horária? De repente o conselho vai autorizar e de repente o conselho vai dizer que não. Depende do que o conselho definir, então, essa resposta. Tá certo, Carlos, vamos seguir aqui. A Simone, ela pergunta o seguinte, entendo que é preciso pensar já na continuidade dos estudos mediante as diferentes situações de aprendizagem que já estão existindo. Você concorda, Carlos, que temos que pensar agora junto ao Conselho Municipal de Educação em como validar estas situações e se estão abrangendo todos os estudantes? Minha opinião. Parabéns pela sua manifestação porque acho que gestão da educação não é apenas e tão somente garantir uma lei para fazer a escolha de gestão escolar. Gestão da educação é garantir a adequada estruturação e funcionamento dos conselhos, inclusive no conselho escolar, mas sobretudo qualquer matéria relacionada a dinheiro conversar no Conselho Fundeb, a alimentação no Conselho de Alimentação, mas o restante tudo trazer o Conselho de Educação e partilhar, construir conjuntamente com o Conselho. Acho que isso nos dá a possibilidade de errar menos. Acho que isso nos dá a possibilidade de enxergar algumas coisas que a princípio podemos acabar até não enxergando. E aí, claro que você tem conselho muito bem estruturado, conselho menos estruturado. Conselho com muitas pessoas com alta capacidade técnica com entendimento e no conhecimento da legislação ou com menos. Contudo, é melhor fazer junto. Eu penso assim, é melhor fazer junto. Parabéns. Seu microfone, Carol. Eu também sempre esqueço. A Ana Clara já está me cobrando aqui porque a gente tem mais uma pergunta que a gente precisa lançar aí para o pessoal. Vamos lá, Ana Clara. Pode soltar a pergunta porque a gente já pede para o pessoal responder. Vai aparecer uma enquete aí na frente de vocês, é só vocês responderem. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que vocês vissem os resultados da pergunta anterior sobre quais são as principais preocupações quanto ao período letivo de 2020. Carlos, aí com 49% organização da rede de ensino para atender a nova medida provisória, com 47% preparação dos docentes para atender a nova medida e atender o conteúdo programático. O que você acha disso? Eu acho que assim, o esforço é complicado para organizar a rede, gente. Não vai ser algo tão simples como inicialmente a gente pensou que fosse, sabe? acho que vai demandar muito esforço de vocês. Vai ser uma coisa que vai pensar muito, vai ter que planejar muito, vai ter que diagnosticar bem para não errar. Se você não fizer um bom exame, você vai errar o remédio. Então, acho que isso é uma questão complexa. E assim, eu estou muito preocupado e por isso que eu coloquei aquela tela ali para falar da questão da formação de professor para enfrentar um novo momento. Então, isso é uma coisa que me preocupa. porém, vou falar para vocês, ainda bem que apareceu, senão eu ia ficar triste. O prejuízo na aprendizagem dos estudantes, ainda bem que foi lá, está alto também e está pertinho. Para mim, este é o maior problema do ano letivo de 2021 com reflexo no ano letivo de 2020 com reflexo no ano letivo de 2021. Isso é a coisa que mais me intriga. Isso é a coisa que mais me incomoda. acho que nós temos que planejar bem para que a gente consiga diminuir esse efeito infelizmente nefasto na vida das crianças. Se a gente não tiver boas estratégias, Carol, vai ter problema. Vai ter muito problema. com certeza, Carlos. É por isso que a gente está pedindo muita organização, muita calma. Você sempre fala para mim, calma, Carol, respira, porque é justamente isso. A gente fica muito ansioso por essas respostas. E para a gente conseguir... Diga. Uma coisa que eu aprendi em gestão pública, com uma pequena experiência que eu pude acumular ao longo de algum tempo, é que toda decisão que a gente toma de maneira abrupta, toda decisão que a gente toma de maneira tempestiva, toda decisão que a gente toma sem planejar, ela não vai dar certo. Está certo. Mesmo em momentos como esse, é muito importante a gente fazer um planejamento mínimo em diversos cenários, como a gente vinha falando lá com a Cláudia. A gente queria pedir para vocês agora responderem a essa última enquete, que é com relação aos temas que vocês gostariam para as próximas videoconferências. Então, aí tem umas possibilidades de respostas, a gente faz que vocês respondam aí. E, enquanto isso, eu vou fazendo as perguntas que foram feitas para o Carlos, né? Tem muitas, elas só vão se acumulando aqui, mas vamos seguir. A Adriana de Votorantim, ela diz assim, formação de professores é de extrema importância, já estamos pensando nisso. Temos que ter professores preparados para enfrentar todas essas mudanças. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? É uma questão complexa, até porque existe já uma organização em cada rede. Então, de novo, vou tentar fazer uma consideração a partir daquilo que eu entendo que é importante para a formação continuada, tá? Aquilo que eu acho que é legal. eu tenho visto que muitas vezes as redes realizam um esforço grande do ponto de vista de estrutura, mas também do ponto de vista financeiro em organizar formações continuadas com grandes momentos, tá? E aí, assim, eu já fui secretário, eu também já fiz isso, eu já acho que eu acertei muito e acho que eu errei muito também. Então, eu estou falando aqui com bastante leveza de tranquilidade. Hoje, se eu estivesse atuindo uma secretaria, eu não teria momentos de focar, principalmente agora em 2020, momentos focados mais em, assim, autoajuda, estimular, motivação, tal. Isso é importante, isso é importante. Eu usaria outras estratégias e focaria um esforço grande para organizar a formação continuada a partir dos déficits de aprendizagem dos estudantes. Por quê? Eu tenho uma preocupação grande que, muitas vezes, o professor, na gestão da sala da aula, na grande dificuldade que é fazer gestão de sala de aula e cada vez que eu ouço um áudio de pai e mãe no WhatsApp reclamando que não aguenta mais, que não dá conta do filho em casa, que não tem como acompanhar as crianças fazendo tarefa em casa, que as aulas têm que voltar, que agora estão vendo como professor é importante, cada vez que eu vejo um áudio e muitos deles são brincadeira, eu fico feliz porque isso tem que mudar no imaginário da sociedade que não dá certo para fazer outra coisa e vai ser professor. Então, isso para mim é um resgate da profissão magistério, eu acho importante. Mas, na gestão da sala de aula do professor, não dá tempo com essa dinâmica que existe hoje, com essas diferentes diferenças que existem, dele conseguir observar de maneira bastante aprofundada, o desenvolvimento individual de cada criança em relação a cada componente curricular que ele trabalha, tomando como base a base Nacional Comum Curricular. Se a gente pode diagnosticar isso e se a gente pode dar isso para o professor, entender como está esse déficit na evolução dos estudantes frente a esses componentes curriculares, frente a esses objetivos de aprendizagem, a gente consegue detectar aquilo que a formação continuada precisa trabalhar para suprir esses gaps que efetivamente podem estar havendo dentro da sala de aula. E aí, por exemplo, vamos pegar qualquer tema lá, a criança, fração, pronto, fração, vamos pegar a fração de volta. Às vezes, a professora que está lá no quarto ano e lá tem o objetivo de a presidência daquela fração no quarto ano. A professora que está trabalhando com fração tem dificuldade e aí você vai detectar isso também observando o estudante. E aí, o que você tem que fazer? Formação continuada em cima desse tema específico para o professor. Eu tenho medo dos grandes programas enlatados e enlatados não é pejorativo, enlatados é padronizados de formação continuada em que estão trabalhando corretamente, mas não estão atendendo na individualidade a necessidade de cada professor. Dá um pouco mais de trabalho organizar? Dá, mas se a rede, por meio da Secretaria da Educação, consegue fazer sondagem, eu não estou com vocês gastar dinheiro e contratar grandes sistemas de avaliação. O doméstico, o caseiro, dá muito certo, viu? Fazer sondagem, o povo da Secretaria é extremamente expert em saber organizar isso junto com as escolas. Sondagem, faz sondagem. Isso vai dar para vocês muito resultado sobre como está essa evolução da aprendizagem das crianças. E a partir disso, tentar organizar momentos de formação continuada para suprir essa defasagem que o professor pode estar acumulando. Contudo, formação continuada não me interpretem mal. Não é apenas trazer grandes nomes de fora. Não me levem, não gastem dinheiro com o caso de Eduardo Sanz para fazer formação continuada com o diretor de escola. Organize grupos de estudo. Organize, dentro de cada escola ou a partir da secretaria, grupos de estudos. Vamos valorizar a prata da casa. Ah, mas você falou que não é para contratar mais palestrantes. Pelo contrário, tem tanta gente como eu que vive disso. Pelo amor de Deus, não é isso. O que eu estou falando é se a gente quer suprir esses déficits, a gente muitas vezes não vai ter grana para levar um formador para isso, um para aquilo, um para aquilo, um para aquilo, para aquilo. Vai conseguir levar só esses dois. Então, essas outras oito coisas aqui, eu posso desenvolver grupos de estudo com o nosso pessoal, da nossa rede. Eu tenho o Prata da Casa muito boa, com certeza. Então, acredite nisso. E, Carlos, só lembrando que o PVE conta com uma assessoria impressionante de profissionais super qualificados, do CEMPEC, do SEDAC, do Siedes, dos municípios que participam do PVE, já tem formação continuada prevista. São quatro ciclos presenciais, agora a gente está tentando compensar esse trabalho à distância, então, é uma possibilidade, né? É claro que existem pessoas muito qualificadas dentro da própria rede, mas a gente também leva esses profissionais para dentro da organização escolar, para a gestão da Secretaria de Educação. Carlos, tem muita pergunta ainda para fazer, mas a gente está chegando para o nosso tempo. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para continuar conversando. A gente vai avaliar se a gente, de repente, Carlos, faz uma live só de perguntas e se a gente pensa nisso para a semana que vem. Esse tema, ele foi muito pedido. Agora, deixando claro que a gente vai disponibilizar a gravação dessa conferência para todos vocês. Essa videoconferência vai ser acessada por qualquer pessoa que tiver interesse. A gente vai enviar isso até as quatro da tarde junto com todos os outros conteúdos e a inscrição da videoconferência de amanhã. E só chamando vocês para participar da videoconferência de amanhã com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal sobre Educação Infantil. Então, amanhã, às dez horas, a gente vai ter uma convidada especial da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal junto com o Carlos para falar sobre Educação Infantil e todas as questões e dúvidas que regem esse assunto. Então, por favor, quem ainda tiver interesse em falar sobre esse tema, a gente faz o convite para voltar aqui amanhã. E vai ser muito bom. Eu acho que... Muito obrigada. Eu acho que é uma conversa legal. Muito obrigada por tudo. A gente agradece mais uma vez as suas sugestões de temas, o apoio na realização dos materiais, na divulgação das propostas, das medidas. A gente não tem mais como fazer com que as pessoas ingressem no nosso grupo de WhatsApp porque ele já chegou ao nosso limite. Mas, de qualquer forma, a gente continua divulgando as informações por e-mail, à distância. Todo mundo que se inscreveu para as nossas videoconferências até hoje recebe todos os materiais que foram ditos aqui e que serão disponibilizados. Então, acho que é isso, né, Carlos? Mais uma palavra? Quer falar mais alguma coisa? Agradecimento pela paciência de todos estarem aqui todos os dias, né? Hoje, entupiu, né, a sala, né? Cheio, 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 cheio. Caramba, que legal. E esperamos estar contribuindo com os desafios de vocês, tá? Vamos providenciar as coisas que vocês pediram e a semana que vem temos grandes novidades. Muito obrigado. Muito obrigada a todas e todos. O PVA agradece a participação de vocês e até amanhã às 10 horas. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.